Música 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 Apaga tudo, deixa o baile no escuro Apaga tudo, deixa o baile no escuro Música 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 Meninas do challenge, trava na pose Chama-los, 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 chama-los Baby no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Baby no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Deixa o baile no escurinho, baile, baile no escurinho Apaga tudo, deixa o baile no escurinho Apaga tudo, deixa o baile no escurinho Apaga tudo, deixa o baile no escurinho Trava na pose Chama-los, um, dá um close Trava na pose Chama-los, um, dá um close Trava na pose, oh! Chama-los um down close Meninas do chalete Trava na pose, eh, eh! Chama-los um down close Trava na pose Chama-los um down close Vem vir no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Vem vir no escurinho, apaga, apaga, apaga tudo Deixa o bailinho escurinho, bailinho, bailinho escurinho Obrigado.